Sexto dia. Maria, passa na frente do meu trabalho. Oração inicial. Ó Deus, Todo-Poderoso, que santificastes o trabalho em vosso Filho Trabalhador. Dá-me a graça do sustento honesto pelo meu trabalho e a segurança de um emprego justo. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe e Rainha que passa na frente. Amém. Leitura da Palavra de Deus Nasce Jesus, o Filho de Maria. Lucas 2, 6, 19 Estando eles ali, completaram-se os dias dela, e deu à luz seu Filho primogênito, e envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia nos arredores uns pastores, que vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos, durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor refugiu ao redor deles, e tiveram grande temor. O anjo diz-lhes, não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido, envolto em faixas, e posto numa manjedoura. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus e dizia, Glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, objetos da benevolência divina. Depois que os anjos os deixaram e voltaram para o céu, falaram os pastores uns com os outros, Vamos até Belém, e vejamos o que se realizou, e o que o Senhor nos manifestou. Foram com grande pressa, e acharam Maria e José, e o menino, deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que lhes havia dito a respeito deste menino. Todos os que os ouviam, admiravam-se das coisas que lhes contavam os pastores. Maria conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Da minha família, Maria passa na frente. Dos meus filhos, Maria passa na frente. Dos meus pais, Maria passa na frente. Do meu trabalho, Maria passa na frente. Da minha saúde, Maria passa na frente. Da minha casa, Maria passa na frente. Dos doentes, Maria passa na frente. Das minhas finanças, Maria passa na frente. Dos parentes falecidos, Maria passa na frente. Dos meus medos, Maria passa na frente. Dos meus pensamentos, Maria passa na frente. Das minhas palavras, dos meus estudos, do meu passado, do meu presente, do meu futuro, das minhas aflições, Maria passa na frente, dos meus amigos, dos meus inimigos, dos que passam necessidades, Maria passa na frente, de todas as minhas necessidades, Maria passa na frente, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Amando a frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Vai, Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, o rancor, as mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos da perdição. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e também aquela que cuida da porta. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas nos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter te chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Amém.